É importante lembrar que o objetivo aqui não é esgotar o assunto, seja dos modelos, seja das variáveis. Modelos e variáveis, vocês vão ver muito nas aulas de estatística e de econometria. Então, o que eu quero fazer com vocês agora é somente provocar aí uma introdução, visando facilitar na hora que vocês forem redigir problema e hipótese e também auxiliar na escolha do método. Bom, então vamos lá. Dando continuidade, vamos falar sobre os modelos científicos. Então, o que é um modelo científico? Nada mais, nada menos que uma forma de interpretação da realidade. E, como vocês devem imaginar, essa forma de representação ou de interpretação é uma forma simplificada. Tá bom? Então vejam, se você tem um fenômeno macroeconômico, por exemplo, e você precisa analisá-lo, seja para o seu TCC, para um artigo ou até para conversar com amigos, você vai precisar analisá-lo, analisar esse fenômeno por meio de uma teoria. Certo? Então, ou você vai usar a teoria keynesiana, pós-keynesiana, novo keynesiana, clássica, novo clássico, enfim. Você tem que usar uma teoria. E a partir dessa teoria, você vai conseguir fazer inferências, interpretações sobre o seu fenômeno. Para você juntar as duas coisas, teoria e o fenômeno real que você está observando, você precisa de um modelo. Então, mesmo que seja um modelo ali que na hora, na sua cabeça, você tirou, você acabou utilizando o modelo. Mas nessa aula aqui, o que nós vamos trabalhar são os modelos científicos mesmo. Aquele que você vai desenvolver durante a sua pesquisa do TCC, um artigo para as próximas disciplinas, por exemplo, professores de macro e micro costumam pedir, desenvolvimento e economia de Mato Grosso, vocês vão acabar uma hora ou outra redigindo um artigo, então vocês vão precisar utilizar exatamente o modelo. Então, vejam esse fluxograma aqui. Eu tenho a teoria, modelo e o fenômeno real que está sendo observado. Os três estão interligados e o que permite a interligação entre teoria e fenômeno real é exatamente o modelo. O modelo é como se fosse ali o link, o elo de ligação entre a teoria, aquilo que está num certo nível de abstração, com o real, o empírico. Lembra-se lá nas aulas de epistemologia, que nós conversamos que uma teoria, quando ela é validada, aliás, para ela ser validada, ou no termo correto, falseada, ser colocada à prova, ela precisa ser aplicada a um fenômeno, a uma experiência real, ao empírico, o empirismo vem daí. E isso é feito exatamente por meio do modelo. Então, qual que é o uso do modelo indo direto ao ponto? O modelo, na verdade, ele pega aqui os conceitos, teorias, os elos lógicos, tudo é disponível ali na teoria e simplifica tudo para que essa teoria seja aplicada à realidade, ao momento que você está, ao fenômeno que você está utilizando. Então, veja, você vai ter duas utilidades aqui. A primeira é a validação. Por quê? Porque o modelo vai conseguir captar informações, dados, e o próprio contexto, no nosso caso aqui macroeconômico, do fenômeno que nós estamos observando. E a partir do momento que o modelo, você pesquisador, com esse modelo, consegue captar esses dados e encaixá-los no que a teoria diz, você vai conseguir, no final da sua pesquisa, dizer se essa teoria, de fato, pode ser utilizada ou não, se ela foi validada ou não, se ela pode ser aplicada a esse fenômeno ou não. Por outro lado, a teoria vai te fornecer a estrutura do modelo e, de tal modo que, se a teoria for validada, você vai conseguir interpretar esse fenômeno, que é o sonho de todo cientista. Então, no nosso exemplo, se você está trabalhando com o fenômeno macroeconômico, você pegou a teoria keynesiana e, por meio da teoria keynesiana, você construiu um modelo de interpretação da crise atual, por exemplo. Então, a partir dos axiomas, dos conceitos, do arcabouço keynesiano, você monta o modelo e interpreta a realidade brasileira atual, por exemplo. E, a partir dessa interpretação, você consegue fazer conjecturas, ou seja, realizar projeções, inferências, outras inferências, auxiliar na tomada de decisão, auxiliar na caracterização da crise atual, por exemplo, qual é a sua razão, como sair dessa crise, dizer para o governo o que ele tem que fazer, sair do mercado ou entrar no mercado de vez, incentivar ou desincentivar, enfim, realizar projeções sobre como nós, ou quando nós sairemos dessa crise. Ou seja, a partir da aplicação da teoria que é feita pelo modelo, é que nós conseguimos avaliar, caracterizar, avaliar, conjecturar, promover projeções sobre a nossa realidade, os fenômenos que são observados. Então, entenda o modelo dessa forma. O modelo é uma forma de você tirar a teoria da abstração e colocá-la ali num ponto, ali no meio termo que você consiga trabalhar com a realidade. Então, sempre aí o modelo vai ser uma coisa mais simplificada. Você dificilmente vai conseguir trabalhar com todas as variáveis que estão envolvidas no estudo do seu fenômeno. Tá bom? Quais tipos de modelos? Nós temos modelos macroeconômicos, já citei alguns para vocês, modelos microeconômicos. Então, quando você vai tratar da teoria da firma, por exemplo, a teoria da firma vai te dar uma modelagem específica dessa teoria. Se você for trabalhar com teoria do consumidor, a mesma coisa. Se você for trabalhar com a parte da teoria comportamental, a mesma coisa. Então, dentro de cada linha dessa, você vai tendo modelos econômicos, nesse caso microeconômicos, que você consegue tirar a teoria da abstração e levá-la para a aplicação empírica. Mas veja que até agora eu estou falando só de modelos quantitativos, né? Mas você também pode ter aí modelos da economia política, por exemplo. Então, você pode pegar aí a economia clássica, marxista, novo clássico, enfim, aí por diante. Até a austríaca, de explicação das relações econômicas existentes na sociedade. E a partir de cada visão dessa, bolar aí o modelo. Na verdade, esse modelo já está implícito na teoria, você só aplica, né? Então, você aplica o modelo e tenta explicar, fazer alguma caracterização, tirar alguma conclusão daquilo ali. Também tem o modelo na área ambiental. Então, a economia ecológica vai ter um modelo próprio dela, em que ela interage aí, provoca uma interação entre o ambiente econômico, né? O socioeconômico com o ambiente ecológico, né? Por meio da troca de energia. Então, você vai ter uma infinidade aí de variáveis, um arcaboto próprio da economia ecológica. Já a economia ambiental faz valer aí dos modelos microeconômicos e insere novas variáveis, que são aí as variáveis ambientais, tá bom? Mas aí, isso aí vai longe. Você vai ter economia regional, desenvolvimento regional, discussões sobre crescimento, desenvolvimento. Então, quando nós falamos de desenvolvimento econômico, estamos falando de questões sociais e econômicas, quando eu falo de desenvolvimento sustentável, eu estou incluindo agora questões ambientais. Então, vejam, o que nós fazemos é pegar a teoria, então, cada teoria dizendo, né, se propondo a responder a um problema específico, um conjunto de problemas, e você pega essa teoria, traz ela para o modelo mais próximo da realidade e aplica ela a um experimento empírico. Isso pode ser feito com dados quantitativos, qualitativos, com texto, com documentos, história, tá? Certo, e como utilizar? Bom, a partir do tema que você já definiu, ou que estamos definindo, e da sua própria delimitação, você vai começar a realizar aí uma série de pesquisas. Pesquisas no Google, Google Escolar, pesquisa no portal de periódicos, a CAPES, nas bases de pesquisa, nas revistas brasileiras, enfim, vai começar a pesquisar livros, consultar professor, videoaula e assim por diante. Você vai encontrar uma ou duas teorias que abordam ali esse tema. E você, obviamente, vai escolher aquela que melhor caracteriza aí o seu pensamento, o seu entendimento sobre o tema que você está abordando. Então, a partir desse entendimento teórico que você tiver, você vai conseguir vislumbrar uma forma de aplicação dessa teoria à realidade do tema que você se propôs. E essa aplicação pode ser feita de duas formas. Raciocínio quantitativo, ou seja, você constrói um modelo utilizando a estatística, a econometria, a análise multivariada, a própria matemática mesmo, bruta. Enfim, você pode usar um marca-bolso quantitativo. E, por outro lado, você pode usar também um marca-bolso qualitativo. Então, você pode, por exemplo, consultar a história de uma nação para saber o que explicaria o estágio de desenvolvimento dela agora. Ao invés de você simplesmente cruzar informações econômicas, aí utilizando a econometria ou qualquer outra ferramenta estatística, você vai poder usar também os livros de história, o que os historiadores econômicos falam sobre o desenvolvimento dessas nações. Você pode usar a economia política e os modelos próprios da economia política, que geralmente usam, sim, dados quantitativos, mas não métodos quantitativos. Geralmente, eles usam a comparação de gráficos, tabelas, indicadores mais básicos, mas não faz aquele ferramental todo, um coeficiente de correlação com qualquer coisa do tipo. Também pode ser feito algum tipo de comparação. Enfim, assim como no quantitativo, o raciocínio qualitativo também pode ser usado de diversas formas. Tá bom? Então, nos dois casos, tanto no quali quanto no quantitativo, nós teremos variáveis. Essas variáveis podem ser, portanto, quantitativas, tem ali um numerozinho, ou você pode estar olhando somente uma projeção ali, meio que teórica, sobre como elas se comportariam. Então, elas podem ser qualitativas, podem ser qualitativas também, quantitativas. Mas, no fundo, o que geralmente nós estamos querendo fazer é encontrar algum grau de correlação entre elas, ou seja, o quanto uma variável explica a outra variável, e encontrar o sentido da causalidade. É a variável y que influencia x, ou é a x que influencia y? É isso que, geralmente, nós estamos tentando fazer. Ah, professor, em outra aula, você falou que a gente também pode trabalhar com caracterização. Sim, também pode. Mas não é comum. O que é comum é exatamente trabalhar com correlação e causalidade. Vocês vão ver muito, mas muito isso nas próximas disciplinas. Principalmente lá em econometria, vocês vão estar trabalhando direto com isso, né? E y, quem influencia y? x1, x2, x3? Quem é x1, x2, x3? As variáveis que a teoria vai te dizer que influenciam o seu y, que você escolheu ali por algum motivo. Então, por exemplo, suponha que você não tem noção nenhuma de macro e quer saber como se comporta o fluxo produtivo em uma economia. Uma economia como um todo. Então, você quer saber ali como se comporta a oferta, demanda, renda, crédito, impostos, gastos do governo, investimentos, poupança, essas variáveis todas mais relacionadas ao resto do mundo, enfim, mais outras variáveis. E você fica numa pergunta, né? Será que eu preciso saber se essa oferta, cada uma dessas variáveis, de acordo com o tipo de bem e serviço que está sendo produzido ou demandado? Ou não? Isso vai depender do que você realmente quer. Sua análise é somente isso que está proposto aqui, né? Você quer só entender como se comporta o fluxo produtivo da economia como um todo? Se for isso, então está tranquilo. A macroeconomia vai te resolver. Então, você vai fazer uma análise macroeconômica, não precisa entrar nos pormenores. Agora, se for microeconômico, ou você quer abordar um setor específico da macroeconomia, aí as especificidades podem ser suficientes para você. Mas, no nosso caso aqui, o que nós queremos é uma análise mais geral, macroeconômica. Então, como se dá o fluxo produtivo, o fluxo da renda, da demanda, na economia? Vai de onde para onde? A renda vai de onde para onde? Por que as empresas produzem? Para que elas vendem? De onde vem insumo? Enfim. E aí, tem o nosso querido fluxo circular da renda. Veja como ele é simples, né? Vocês já viram isso. Então, eu tenho dois agentes, inicialmente falando. Um tem as famílias, que são responsáveis por vender mão de obra e comprar bens e serviços. E, de outro lado, eu tenho as empresas, responsáveis por adquirir insumos e vender produtos e serviços, né? Então, esses dois agentes agregados, eles passam a negociar em mercados específicos. Então, eu tenho o mercado de bens e serviços aqui, mercado de trabalho aqui, e aparecem dois outros elementos. O governo, que é mais um agente, e o mercado de capitais, que é onde eu vou captar lucro, né? Aliás, vou captar investimento, vou aplicar poupança e assim por diante. Então, vejam. Cada um desses elementos que estão aqui apresentados, agentes e mercados, eles possuem fluxos de renda, né? Fluxos monetários e também fluxos físicos, né? Fluxos de bens e serviços, de entrega de mão de trabalho, compra de mão de trabalho e assim por diante. Esse é um exemplo de um modelo. O fluxo circular da renda é um modelo macroeconômico, que tenta aí explicar de forma simplificada, e vocês estão vendo que está muito simplificado de fato, como funciona a economia de uma nação como um todo. Se você quiser estudar o papel do governo, é como se você estivesse dando um zoom aqui nesse quadrinho, nesse elemento chamado governo. E aí você vai saber o que faz com que o governo gaste mais, gaste menos, como que ele arrecada, quando ele arrecada, qual é a consequência para os outros elementos, quando ele interage com o mercado de capitais, como que ele pode fazer e assim por diante. Irem para a família, irem para a empresa e para cada um desses outros mercados. Veja que nós estudamos isso durante um ano, foram dois semestres. Então não é uma coisa simplificada, né? Não é uma coisinha simples. O que nós fazemos, na verdade, é tentar simplificar a apresentação, a análise. Mas quando você quer estudar a fundo, aí sim você começa a encontrar a complexidade de todo o modelo, tá bom? Então a ideia aqui que eu quero passar para vocês é que quando vocês forem trabalhar a teoria de vocês no TCC, vocês terão que construir aí algum tipo de modelo, tá bom? Na economia, geralmente o que a gente usa são modelos quantitativos, tá? Baseados aí na econometria, na análise multivariada, na estatística, e em alguns casos aí sim que se estuda análise comparativa de gráficos, né? Oscilações de variáveis de forma visual e não por meio da indicador, tá ok? Então, como que eu tiro aquele modelo que está ali apresentado visualmente e levo ele para informações quantitativas? Lembre-se, aquele modelo, ele é um modelo keynesiano, de visualização da macroeconomia, da economia, do ponto de vista keynesiano. Então eu posso pegar aquilo lá e trazer para aquela igualdade em que Y, na verdade, ele representa tanto a renda, quanto a demanda, quanto a oferta. Essa aqui é a função demanda agregada. De keynes, né? Então o Y aqui, nesse caso específico, está representando a demanda agregada. Então eu tenho consumo agregado, investimento agregado, gasto do governo, e aqui as exportações líquidas de importações. Então isso aqui está representando todo o resultado daquelas negociações entre aqueles agentes realizados naqueles mercados. Então aqui eu tenho os gastos da família, aqui os investimentos realizados pelas empresas, o gasto do governo, e aqui a relação com o resto do mundo. E nós sabemos que cada variável dessa possui aí uma influência realizada por outras variáveis. Então, o consumo, ele depende do consumo autônomo, da propensão marginal a consumir, e da renda gerada naquele momento, naquele ano, naquele período. Só que como eu tenho o governo, essa renda é subtraída do tributo, porque é o tributo que o governo arrecada da população para poder financiar seus gastos. O investimento vai depender principalmente do nível da taxa de juros. Essa taxa de juros vai depender do nível de poupança, demanda pelo capital e assim por diante. E o gasto do governo vai depender dos tributos. Então vejam, eu tirei dessa apresentação visual, trouxe para uma visualização parcial daquela visual, mas agora a quantitativa. Parcial porque eu estou olhando lá da demanda, né? Mas veja que ela continua assim simples, porque está fácil entender quem que influencia a demanda, consumo, investimento, gasto do governo e o resto do mundo. Mas ao mesmo tempo, ela guarda aí uma representação da realidade à medida que nós estamos aqui, cada variávelzinha dessa, ela reflete uma oscilação de um com outro conjunto de variáveis. Então esse aqui é um modelo macroeconômico keynesiano. Certo? Um outro exemplo. Suponha o seguinte tema. A redução do estoque de recursos naturais devido aos fluxos produtivos no Brasil. O uso do solo para agricultura. Então eu tenho o tema, e aqui eu delimitei o tema. Vocês não precisam colocar aqui dois pontos. Eu quis colocar assim, por exemplo. Problema. A intensificação da produção agrícola brasileira tem provocado a redução da fertilidade do solo agricultável? Então veja. Eu disse que eu estou relacionando estoque de recursos naturais com fluxos produtivos. E delimitei isso para que tipo de recurso natural? Solo. E que tipo de fluxo? Produção agrícola. E no problema eu fui além. Eu estou trabalhando com a intensificação da produção agrícola, brasileira, em relação à fertilidade do solo. Então eu não estou preocupado com a questão física do solo. Compactação, etc. Mas só com a parte química. Que é a fertilidade, no meu caso aqui. Tá bom? E ainda delimitei para solo agricultável. Não estou tratando nem de solo de floresta, nem de cidade, nem de nada. Tá bom? Então qual que é a minha resposta? Provável, esperada, temporária, que eu chamo de hipótese. Que sim, a intensificação da produção agrícola tem causado a redução da fertilidade do solo. Por quê? A intensificação exige que as plantas absorvam mais nutrientes disponíveis no solo. Como o entre safras não é suficiente para que o solo recupere a situação inicial, safra após safra, o fluxo de saída de nutrientes é maior que o de entrada. Então veja, eu estou supondo aqui, como eu já fiz nas outras aulas com vocês, que a intensificação da produção agrícola, sim, ela aumenta aí a degradação do solo e do ponto de vista da fertilidade. Então ela reduz a fertilidade. E isso ocorre porque à medida que as plantas são forçadas a produzir mais, crescer mais rápido, quem seja, elas acabam demandando mais nutrientes no solo. E como o período da entre safra não é suficiente para que o solo recupere essa fertilidade por uma N questões, ocorre que safra após safra sai mais nutrientes do solo do que entra. Mas em que é que eu estou baseando todo o meu trabalho? Veja, no primeiro lado, eu tenho as teorias macroeconômicas. Aqui basicamente, contabilidade social, modelo keynesiano. Então veja, a formação bruta de capital fixo, que nós já vimos, ela contabiliza o estoque de capital já imobilizado para a produção. Então os investimentos realizados em períodos anteriores e que hoje já são utilizados para a produção. Os investimentos vão acabar ampliando a formação bruta de capital fixo. Então à medida que as empresas investem mais em equipamentos, infraestrutura, etc., nós teremos um aumento da formação bruta de capital fixo. E se você lembrar de contabilidade social, você vai saber que se a formação bruta aumenta, aumenta também o PIB. Por outro lado, se eu tenho uma depreciação, essa depreciação vai levar à redução da formação bruta de capital fixo, porque isso significa que máquinas e equipamentos foram se desgastando e por isso elas não estão disponíveis totalmente ou parcialmente para a produção. e por isso o PIB também vai cair. Mas como isso se relaciona ao solo? O solo, ele é entendido como capital imobilizado, mas é um capital natural imobilizado para, por isso que eu usei o Conselho de Recursos Naturais, então o capital imobilizado para a produção agrícola. Logo, se eu fizer um investimento, que investimento? Aplicação de nutrientes via fertilizante, por exemplo. de aplicação de nutrientes no solo, eu estou ampliando a formação bruta de capital fixa do meu país. Por outro lado, se ocorre uma depleção, ou seja, uma redução da capacidade produtiva da fertilidade do solo, eu estou provocando uma redução da formação bruta de capital fixo. Então eu já modelei do ponto de vista macroeconômico. É óbvio que num artigo, num texto, num TCC, eu desenvolveria mais, citaria autores, o que a ONU fala sobre isso, que é a ONU que regula lá o sistema de cotas nacionais, vocês já sabem disso, e assim por diante. Mas eu preciso ir para o campo da agronomia. Por quê? Porque eu preciso entender como se dá o fluxo de entrada e saída de nutrientes. Quais são as variáveis que estão ali em príncipe? Então, a química do solo, ela vai permitir que eu entenda o seguinte. Como se dá a dinâmica da movimentação dos nutrientes no sistema solo-planta. Permite definirmos quais são os fluxos naturais antropológicos, ou seja, causados pelo homem, de entrada e saída de nutrientes desse solo. Então, basicamente, quando eu falo de solo agrícola, manejo agrícola, eu estou considerando que os nutrientes que saem, eles saem por meio da absorção da planta. E os nutrientes que entram, eles entram via fertirrigação, que é quando você pega algum resíduo líquido da produção, por exemplo, um moagem da cana, e pega aquele resíduo líquido e joga de novo na plantação, no solo, para que aquele nutriente que está ali concentrado naquela solução aquosa, seja de novo absorvido pelo solo. A aplicação do fertilizante, seja orgânico ou não, mas no nosso caso aqui seria o inorgânico, aquele que você compra mesmo ali numa agropecuária. E a fixação biológica de nutrientes, que é quando uma planta, como a soja, por exemplo, ela capta o nitrogênio na atmosfera, fixa no solo, e aquela molécula de nitrogênio ali, N2, ela é quebrada por bactérias, e essas bactérias acabam, portanto, desformilizando o nitrogênio para a própria planta. Então, eu tenho essas formas de entrada e de saída de nutrientes, que eu só sei porque eu tive que estudar a química do solo. Então, veja, eu tenho duas grandes teorias aqui que eu estou utilizando, né? macroeconomia e teorias relacionadas à química do solo. Eu vou juntar as duas e vou criar um modelo para que eu possa quantificar essa entrada e saída de nutrientes e, com esse resultado, aplicar ali a um resultado econômico. Vejam só. Fertirrigação, fertilizantes e a fixação biológica de nutrientes são investimentos. Eu posso entender como investimentos. E a absorção pelas plantas corresponde à degradação, depreciação, ou seja, redução de formação bútuo de capital fixo. Mas com que ferramenta metodológica eu vou utilizar, vou misturar essa estimação, né? De entrada e saída. Por meio do balanço de nutrientes que nós já vimos. Então, eu tenho entrada menos saída de nutrientes. Se a entrada for maior, o balanço for maior, que é zero, significa que eu tenho um aumento da fertilidade, logo, o investimento aumenta. E eu já sei que quando o investimento aumentar, significa que a formação bútuo de capital fixo aumenta e o PIB aumenta. Se o balanço de nutrientes for menor que zero, é o contrário. Ocorre uma degradação, redução da fertilidade do solo, logo, a formação bútuo de capital fixo é descontada, ela é reduzida, e o PIB vai ser menor do que deveria ser. Então, se os produtores agrícolas não forem atenciosos com o manejo do solo, da fertilidade, de questões químicas, etc., a ponto de eu ter essa situação aqui embaixo, não só ele vai ser prejudicado no médio prazo, porque o solo pode se tornar inviável para a produção em alta escala, mas também a própria sociedade à medida que você tem uma quantidade inferior de solo agricultável, com alta fertilidade, que você tinha anteriormente. É como se nós estivéssemos penalizando as próximas gerações. Ah, professor, mas você pode aplicar nutriente ali. Sim, você pode aplicar, mas o solo pode chegar a tal ponto em que fica muito caro você investir na aplicação de nutrientes, você tem que corrigir, fazer calagem e assim por diante. Outro problema é que muitas vezes a falta de nutrientes vai causando problemas físicos no solo também, facilitando a compactação do solo, pode também levar a acidificação, salinização, e aí, enfim, né, vai por outras questões que são questões não só microeconômicas ali do custo individual de produção, daquele produtor específico, mas também são mesmo macroeconômicas à medida que atacam também outras pessoas, outros agentes econômicos. Por outro lado, se eu tiver esse resultado positivo aqui, eu vou ter o sentido contrário, eu vou ter um acréscimo no PIB, como se eu tivesse um ganho social maior, um benefício social maior, aliás, que extrapola, né, os limites da fronteira ali daquele produtor. Tá bom? E a partir daí eu posso fazer várias outras conjecturas. Então, por exemplo, se eu quiser incentivar os produtores a cultivar melhor a sua terra, o governo pode conceder crédito para fertilizante, como o governo faz. Eu posso propor um outro estudo para saber qual, o que define a demanda para o fertilizante, porque daí o governo vai saber exatamente quais variáveis ele deve atacar. Então, falando sobre o modelo. Como eu disse anteriormente, era uma questão mais introdutória. Eu preciso que vocês saibam o que é o modelo, tá? Isso vai facilitar no nosso debate durante as orientações sobre o tema, problema e assim por diante. Para finalizar essa aula, eu quero trabalhar com vocês com o que nós chamamos de navalha de Ockham, ou navalha de Ockham, né? Dependendo aí do autor, vai falar de uma forma distinta. Na verdade, essa navalha de Ockham, ela nada mais é que um princípio. É um princípio que consiste em levar ao pesquisador a escolher sempre o caminho mais simples. Não simples no sentido de que ele é fácil ou que eu devo buscar a facilidade a todo momento. Mas simples comparativamente a um outro caminho a ser seguido ou a um outro modelo ou a uma outra teoria. Imagine o seguinte. Você tem duas teorias que explicam o mesmo fenômeno. Ambas são robustas e consistentes. Ou seja, elas são cientificamente aceitas. Você seguiu todo o método científico e as duas se provaram consistentes. E são fortes, são robustas. Mais uma apresenta um ferramental, um número de variáveis, maior. Então, ela apresenta ali um grau de dificuldade maior na execução da atividade, da pesquisa. Já uma outra, ela chegou no mesmo resultado, com o mesmo grau de confiabilidade, mesma robustez e consistência, mas você precisa de menos variáveis, você percorre um caminho menor. Por esse princípio, você deve seguir essa de caminho menor. Uma questão interessante, um exemplo interessante. Quando eu fui defender, ou melhor dizendo, quando eu fui participar da banca de seleção do doutorado, eu apresentei esse trabalho que eu estou aqui em partes, adaptando para apresentar para vocês, mas eu levei ele completo, um projeto de pesquisa. E aí, eu fui avaliado por um agrônomo economista, ele é agrônomo com mestrado doutorado em economia, e acabou sendo meu orientador. Uma professora que era de ciências políticas, um professor cientista social, uma bióloga e tinha uma antropóloga. Então, transversal, que a gente fala. Você tem ali várias áreas analisando o meu trabalho, que era ali meio que biologia, ecologia e economia. E todos eles ficavam me metendo pauta, elogiando, assim por diante. Mas teve uma professora bióloga que ela gostou muito, me defendeu e apontou melhorias e pronto. Depois, entrei, passei em primeiro lugar, entrei e tal. E aí, nas primeiras aulas, ela me deu aula, essa professora. E aí, ela me chamou no canto que você vai admir. O trabalho é muito bom, a ideia é muito boa. Só que você não pode torná-lo complexo demais. Por quê? Porque você precisa fazer uma forma com que o próprio governo consiga replicar seu indicador depois. Porque um dos produtos da minha tese era um indicador de desgaste geral do solo, do país como um todo. É uma aproximação. E aí, eu fiquei sem entender. Depois, eu fui captar. Qual que é a ideia? A ideia é que as pessoas consigam replicar e utilizar seu trabalho depois. Ele seja útil para a sociedade. Então, eu venho trabalhando com esse princípio da navalha de Ockham ou de Ockham desde então. Porque, veja, primeiro, se você tem dois trabalhos, um mais complexo, outro mais simples, que chegam no mesmo resultado, pega o mais simples. Até o óbvio. por outro lado, você pegando o mais simples, ele se torna replicável mais facilmente. Qualquer pessoa pode pegar um Excel da vida e replicar seu estudo e passar a utilizar numa prefeitura, numa empresa, numa fazenda que seja. Tá bom? Mas, assim, o que está por trás dessa navalha de Ockham também é uma discussão entre dois conceitos epistemológicos. O que nós vemos trabalhando é um conceito que, por falta de uma terminologia melhor, eu usei ali de linearidade. Linearidade é como se você estivesse baseado na sua própria ciência. Então, o economista, ele vai trabalhar somente, então, somente com variáveis, conceitos e teorias tidas da economia. Ele não vai sair da economia. Tá? Então, trabalha somente com uma área do conhecimento. Esse modelo, ele é mais simples, né? Relativamente mais simples. Trabalha com poucas variáveis e é de mais fácil replicação. Mas ele vem sofrendo críticas, porque, por exemplo, quando você fala de desenvolvimento econômico, você está deixando de fora uma série, uma gama de variáveis. Quer dizer, uma pessoa está recebendo acima de um salário mínimo, não significa que ela tem condições gigantes de vida. Com o salário mínimo, ela consegue comprar uma casa ou alugar uma casa decente? Provavelmente não. Se tiver uma família com três, quatro filhos, piorou. Então, essas relações começam a acontecer. Outra questão de desenvolvimento. Está tudo ok, todo mundo vendo uma vida boa. Mas e a questão ambientais, né? O uso de recursos naturais, será que nós estamos comprometendo as gerações futuras? Enfim, tem toda essa discussão e que acaba levando ao que nós chamamos de complexidade. Então, você tem aí a complexidade como uma ideia de que os fenômenos reais têm que ser observados por uma gama de variáveis que são trabalhadas por várias áreas. Então, você tem aí uma multidisciplinaridade e também uma transdisciplinaridade. Quer dizer, as disciplinas trabalhando em conjunto. É um economista que conhece de agronomia, conhece sociologia, conhece filosofia, ele junta tudo isso no modelo e constrói um modelo mais complexo do que um economista naturalmente poderia concluir. Mas aí, como você já pode adivinhar, esse modelo mais complexo, eles são mais difíceis de ser executados. Geralmente, são os doutores que fazem, os métodos que trabalham com isso. Um ponto interessante para a gente é que a computação, a estatística, o avanço dessas duas áreas vem fazendo com que a economia também avance. Então, o que você faz em questão de minutos com R hoje, antes tinha que fazer na mão. Tris isso, um produto que é feito ali no Excel rapidamente, antigamente tinha que ser rodada na mão. Então, demorava semanas, meses, até anos para você rodar uma matriz. Encontrou um erro, tinha que começar do zero para achar esse erro certinho e corrigi-lo. Então, a computação e estatística, o avanço nessas áreas vem tornando a complexidade não tão complexa. Isso me fez lembrar o seguinte, o conceito de complexidade aqui, quando nós falamos de epistemologia, teoria da ciência, do conhecimento, nós não estamos falando de ser mais difícil ou mais fácil, somente. mas sim de abarcar uma gama maior de variáveis, de conceitos, de teorias. Ao passo que a linearidade ela abarca somente uma, duas e algumas variáveis. Uma visão mais simplificada é a realidade, enquanto a complexidade é uma visão mais completa da realidade. Você acabou de falar, professor, que a gente tem que preferir o mais simples. Sim, pela navada de Ockham é isso. só que a medida que a computação e estatística vão avançando, aquilo que era mais complexo e difícil passa a ser só complexo e não tão difícil e passivo de vocês utilizarem. Tá? A análise multivariada está aí para provar que isso é verdadeiro. então se antes era difícil você relacionar uma variável Y com várias X hoje você consegue analisar sei lá quantas variáveis Y com várias variáveis X. Você consegue jogar uma quantidade infinita de variáveis no software e ele vai te dizer quais estão combinando entre si formando grupos clusters. Então, enfim, você tem aí uma possibilidade muito grande hoje em dia que torna a complexidade só complexa e não difícil. e não difícil.